Ei Sete, não, não porra, volta a foto aí, volta a foto aí, é, é, é A novinha da Marconi gosta de vir marular, a novinha do Elipa gosta de vir marular Ela quer fumar e quer mamar, quer fumar e quer mamar, ela quer fumar e quer mamar Ela quer fumar e quer mamar, ela quer fumar e quer mamar, ela quer fumar e quer mamar Ela quer fumar e quer mamar, calma, não vai se engasgar Conheci uma puta gostosa, ela tinha um história caando Tinha que ver essa foda fudendo, tinha que ver a maluca mamando Capuceta ela sentava firme, com uma boca vai finalizando Capuceta ela sentava firme, com uma boca vai finalizando Sapotinha, cachorruda, de pladeira, foda louca, isso é confirmação Panela velha faz fome tá boa, sapotinha, cachorruda, de pladeira, foda rá Isso é confirmação Panela velha faz comida boa, conheci uma puta gostosa, ela tinha uns 40 anos Tinha que ver essa foda fudendo, tinha que ver a maluca mamando Capuceta ela sentava firme, com uma boca vai finalizando Capuceta ela sentava firme, com uma boca vai finalizando Sapotinha, cachorruda, de pladeira, foda louca Isso é confirmação, Panela velha faz comida boa, isso é confirmação Panela velha faz comida boa Ela falou pra R7 que é a rainha do boquete Desce e abastece Desce e abastece Se tu não é uma gostosa Ganha até um iPhone 7 Desce e abastece Desce e abastece Se tu não é uma gostosa Ganha até um iPhone 7 Ela falou pra R7 que é a rainha do boquete Falou fui pro clavinho que é a rainha do boquete Desce e abastece Desce e abastece Desce e abastece Se tu não é uma gostosa Ganha até um iPhone 7 Desce e abastece Desce e abastece Se tu não é uma gostosa Ganha até um iPhone 7 Ei 7 Não não porra Volta a foto aí Volta a foto aí É é é é é é É é f onora É é é f É morreão Ela quer fumar e quer mamar Ela quer fumar e quer mamar Conheci uma puta gostosa Ela tinha uns 40 anos Tinha que ver essa foda fudendo Tinha que ver a maluca mamando Capuceta ela sentava firme, com a boca vai finalizando Capuceta ela sentava firme, com a boca vai finalizando Safadinha, cachorruda, de pladeira, foda louca Isso é confirmação, panela velha faz comida boa Safadinha, cachorruda, de pladeira, foda rá Isso é confirmação, panela velha faz comida boa Conheci uma puta gostosa, ela tinha uns 40 anos Tinha que ver a safada fudendo, tinha que ver a maluca mamando Capuceta ela sentava firme, com a boca vai finalizando Capuceta ela sentava firme, com a boca vai finalizando Safadinha, cachorruda, de pladeira, foda louca Isso é confirmação, panela velha faz comida boa Isso é confirmação, panela velha faz comida boa Beleza? Pode falar comigo Ela falou pra R7 que é a rainha do baquete O maluco Clóvin que é a rainha do baquete então Desce e abastece, desce e abastece Se tu mamar gostosa, vai até um iPhone 7 Desce e abastece, desce e abastece Se tu mamar gostoso, vai até um iPhone 7 Ela falou pra R7 que é a rainha do baquete Falou fui pro Clóvin que é a rainha do baquete então Desce e abastece, desce e abastece Se tu mamar gostoso, vai até um iPhone 7 Desce e abastece, desce e abastece Se tu mamar gostoso, vai até um iPhone 7 O que é isso?